O que é isso? Estou enjoado dessa vida, entendeu? Não sou santo também, né? Mas também, pô, vai ser tranquilo, pô. Normal, sou normal, pô. Aí meu filho aí, minha esposa. Se eu chegar aqui e não tiver arroz, ela vai reclamar como a mulher do senhor reclama. Entendeu? Se eu não pagar o colégio do meu filho, quem vai pagar? Governo não vai pagar. Se eu vai lá na favela que eu controlo, eu que dou as coisas. É comida, sabe por quê? Não é porque eu quero comprar o povo pra mim não, pô. É porque eu vivo ali todo dia, pô. Aí sabe o que que eles falam? Que o balanço quer comprar a comunidade à base de... Não é... Manda viver lá todo dia, acordar no tempão, dormir no freio, ver pessoas que não remédio ninguém dá. Aí o quê? Tem um tolo, matador? Pra quê? Tudo é tolo, tudo vai ser gente, pô. Isso é mole, pô. Porque ele é um cara que é praticamente deficiente, deficiente físico, né? Ele tem uma limitação muito grande do motor e ele impõe o terror pra intimidade, intimidação. Pô, hoje em dia eu não gosto de nada do tráfico, irmão. Quando eu não tinha nada, eu gostava. Hoje eu tenho tudo em termos que nem nada também. Pô, eu ando sem mim no carro, pra lá e pra cá. Não sei fazer conta, não sei escrever, não sei ler. Nada daquilo ali que diz que é tudo. As pessoas até acham, pô, o cara é arrogante e tal, pô. Mas aquilo ali, pô, a coisa é barulho, pô. O que adianta eu ter tudo e não ter nada? Que é a paz. Aí meu filho aqui, eu venho aqui, eu não venho na semana, pô. Sabe o quê? Pra polícia não matar ele comigo e falar que ele tava armado, pô. Isso não te leva a pensar em sair dessa vida? Não, se eu falar pra tu que... Todo dia eu peço. Hoje em dia, os tempos até não, porque eu nunca tive nada. Hoje em dia, eu também não tenho nada, mas tenho o que eu comer. Então, acho que não vale a pena eu tá mais nessa. Não aguento tirar a vida mais de ninguém, entendeu? Não aguento ver esse tipo de coisa que eu vejo. Mas eu vou fazer o quê? Eu tentei, voltei, tentei e voltei. Mas todo dia eu peço a Deus pra me rir de vez. Porque isso não é vida, irmão. Você dormir, acordar, vivendo com medo da morte, ter que matar pessoas que eram teu amigos, que comiam no teu prato. Pô, como é que é isso? Isso aí não é vida. Quem vive nem ela sabe que não é vida. Mas eu também tô arrependido de que fiz, entendeu? Várias ocasiões a gente estivemos na frente da polícia, na frente da arma, e não conseguiram matar nós. Na frente, já ocasião de quê? Nós ir conferir o local, chegar lá, ter polícia, atirar e não conseguir matar eu e ele. No caso, mais eu, que sou o frente de lá. Não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Caverão de madrugada, eu mesmo ir lá. Então eu achei o quê? Se não fosse Deus, como é que nós íamos sobreviver? A gente tá atrás dele, se Deus quiser a gente vai pegar. Na forma da lei. Sempre na forma da lei. Como na comunidade deles tem a tradição de reagir, possivelmente ele vai reagir e vai ser burro. Se reagir, se entregar o que eu quiser, se Deus quiser, sem nenhum sacrifício de algum policial. Mas com certeza ele estará pronto a fazê-lo. Pronto a sacrificar algum policial. Quantos tiros você já levou na vida? Pô, nem sei. Sei que tô com a perna, cara, ombro. Tô descangalhado, pode botar assim. Se você pudesse viver, começar a sua vida do zero de novo, o que você ia fazer do mesmo jeito e o que você ia fazer diferente? Pô, diferente eu ia voltar pra caramba, irmão. E viver uma vida até que seria com pão, mas com paz. Porque é melhor um pão com Deus que um caviar com o diabo. Entendeu? É o que eu tô falando pro senhor. Eu vou pagar minha bolsa, meu cordão é meio quilo de ouro, meu relógio vale cinco mil reais, mas tá lá. Mais tarde eu choro. Mas sabe por quê? Cadê meus amigos? Cadê minha família?